Ei, pipocas, tudo bem com vocês? Se você cresceu na década de 90 ou no início dos anos 2000, existe uma chance gigantesca que os shows da Nickelodeon tenham feito parte de sua infância ou adolescência. Mas por trás dessas histórias inocentes, situadas em um mundo completamente ingênuo e infantilizado, existia uma podridão de acontecimentos que ocorriam por trás das câmeras. Tudo isso foi exposto pelo documentário Quiet on Set. E no vídeo de hoje, vamos explicar para vocês todos os absurdos dessa história. Mas antes de irmos para o vídeo, preciso antes dar um recado. Vamos tocar em temas muito pesados e caso você tenha alguma sensibilidade, é bom repensar se verdadeiramente quer ver esse conteúdo, ok? Antes de entendermos todo o contexto, vou resumir para vocês o que é a Nickelodeon e o porquê dela ter feito tanto sucesso. A Nickelodeon foi oficialmente fundada em 1979, sob o antigo nome de Pinwheel. A empresa, logo em seu início, aproveitou de uma popularidade considerável, exibindo shows como American Ghost Bananas e By The Way. A emissora seguiu por cerca de 10 anos entre altos e baixos, inclusive chegando a declarar falência por um breve período em 1985, mas acabou voltando com suas atividades no mesmo ano. No entanto, foi na década de 90, quando fundou a Nickelodeon Studios, que a produtora se tornou a líder no mercado televisivo infantil, com lançamentos como Kenan e Kel, Dog, All That e mais à frente. Já na década de 2000, outros lançamentos como Drake e Josh e iCarly. Não vou me estender mais nesse tópico, porque imagino que todos aqui, já pelo menos, ouviram falar da Nick. Sabemos que nenhuma grande empresa do entretenimento consegue se criar sem ser comandada por uma mente criativa. E é aqui que chegamos no ponto que gostaria de focar nesse vídeo. Infelizmente, no caso da Nickelodeon, a mente por trás desses projetos incríveis não era apenas genial, era também muito doentia. Dan Schneider começou sua carreira na indústria do entretenimento como ator na década de 80, quando tinha menos de 20 anos. Sua carreira na atuação é digna de basicamente nenhum comentário, uma vez que suas aparições eram extremamente limitadas e, em sua maioria, cômicas, com piadas sobre seu peso. Ele sempre apareceu como o estereótipo do gordinho engraçado. Hoje em dia, isso seria meio problemático, não é mesmo? Mas vamos continuar. O seu trabalho começou a tomar rumos mais notórios na década de 90, quando começou a escrever roteiros. Sua contribuição para a criação de shows como All That e Cannon e Kel, dois clássicos da década de 90, chamaram muita atenção dos produtores da Nick, que o promoveram cada vez mais durante os anos que se passaram. O crescimento do seu respeito dentro da produtora se tornou tão grande que ele criou o primeiro programa, The Amanda Show, que era protagonizado pela maior estrela da época, Amanda Bynes. Nos anos seguintes, ele também foi o criador de grandes sucessos, como iCarly, Drake e Josh, e Zoe Cento e Um. Tudo isso fez com que ele fosse considerado um verdadeiro rei dentro do estúdio, com sua palavra valendo mais do que basicamente qualquer pessoa. No entanto, o que foi feito desse poder não poderia ser mais sujo. As alegações contra Schneider revelam um padrão perturbador de comportamento abusivo em relação aos jovens atores. Ex-membros do elenco compartilharam histórias de manipulação emocional e abuso verbal, retratando um homem que usou seu poder para controlar e intimidar todos que estavam sob seu comando no set. O impacto psicológico desse tratamento nos atores é profundamente perturbador. A atriz Alexa Nicholas, de Zoe Cento e Um, alegou que Schneider frequentemente participava de suas sessões de figurino e tirava fotos dos pés dos atores. Jeanette McCurdy afirma que ele forçou a refilmar seu primeiro beijo na tela várias vezes, o que a deixou desconfortável. Dan também obrigava algumas atrizes ou mulheres da produção a oferecerem massagens a ele no meio do set, com inúmeras pessoas olhando. Todos que participavam das gravações afirmavam que Dan utilizava de seu poder da maneira mais tirânica possível, humilhando os atores quando acreditava que as coisas não estavam indo da maneira que havia planejado, mesmo que os erros fossem extremamente pequenos. Basicamente, o poder criativo de Dan não era questionado por ninguém, o que gerou as situações que vou contar para vocês. O caso de Drake Bell é emblemático. Antes de se envolver em controvérsias com Dan Schneider, ele era o protagonista de Drake e Josh. No entanto, a história que vou relatar não se concentra nele especificamente. O ponto central desta narrativa é o produtor e coach de atuação, Brian Peck. Tudo começou na época em que Drake fazia parte do programa de TV de Amanda Bynes. Sua rotina era exaustiva, pois ele não morava na Califórnia onde o programa era gravado e precisava viajar constantemente. Foi então que Brian Peck, conhecido de Drake do set, ofereceu sua casa para o ator ficar durante suas estadias. Embora Peck já tivesse hospedado outras estrelas infantis da Nickelodeon, algo preocupava o pai de Drake desde o início. A maneira como Peck olhava para seu filho. Ao reclamar com a Nickelodeon, o pai de Drake foi acusado de homofobia, pois Peck era assumidamente gay. Isso fazia parte da estratégia de Peck para afastar o pai de Drake, a única pessoa que conseguia perceber o ambiente suspeito. Peck convenceu não só Drake, mas também sua mãe, de que o pai estava interessado apenas no dinheiro do filho e causava problemas no set. Drake, sem saber como agir, foi vítima de abuso por parte de Peck em várias ocasiões. Embora quisesse contar à família, sentia-se incapaz, e sua estratégia foi se afastar silenciosamente de Peck. Mesmo com meses de abuso, Drake lutou para escapar buscando refúgio na casa de sua namorada. A situação atingiu o limite quando Drake descobriu que Peck estava tentando conseguir um papel na próxima série, o que seria um grande sonho para ele. Mas isso o revoltou profundamente, levando-o a revelar tudo à mãe e, posteriormente, à polícia. Após uma confissão obtida por telefone, Peck foi condenado a 16 meses de prisão por 11 casos de exploração sexual de menores. No entanto, durante o julgamento, muitas pessoas, incluindo celebridades, apoiaram Peck enquanto Drake e sua família enfrentaram a situação praticamente sozinhos. É revoltante perceber como alguém condenado por tais crimes ainda consegue ser contratado para trabalhar em uma produção infantil. Isso evidencia as prioridades questionáveis de Hollywood e ressalta a necessidade de uma mudança. Vamos agora discutir o caso de Amanda Bynes. Amanda era considerada a protegida de Dan Schneider, tanto que ela ganhou sua própria série. Ele via um grande potencial na garota. Mas as coisas começaram a ficar estranhas nos bastidores do programa de Amanda. De repente, tanto Amanda quanto Dan Schneider desapareciam. Ninguém conseguia encontrá-los durante as gravações. E depois, eles voltavam dizendo que saíram juntos para fazer algo, ou que estavam no escritório escrevendo um episódio. Isso levantou muitas suspeitas entre a equipe, especialmente nos momentos em que Dan Schneider e Amanda Bynes desapareciam juntos. Além disso, ocorriam eventos estranhos também diante das câmeras. Em um episódio, Amanda e Dan estavam juntos em uma jacuzzi, ela de biquíni e ele totalmente vestido brincando em um diálogo sobre a série. Amanda menciona que foi Dan quem escreveu a cena e ele concorda, implicando que estavam na banheira juntos porque ele escreveu isso. Apesar de Amanda nunca ter se pronunciado oficialmente sobre o assunto, ao longo dos anos, algumas informações surgiram. Por exemplo, na época em que os pais de Amanda controlavam suas redes sociais e finanças, surgiu uma possível conta falsa dela no Twitter, chamada Ashley Banks. Essa conta postava fotos do passaporte dela e outras selfies, alegando ser a Amanda real. Nessa conta, foram feitas algumas revelações chocantes, como ter interrompido uma gravidez aos 13 anos, pois o bebê era de seu chefe, e acusar John Travolta de ser um predador, devido a um trabalho em hairspray. Ela também acusou seu próprio pai de abuso. No entanto, essas declarações foram negadas posteriormente, com Amanda explicando que as postagens foram feitas devido a um microchip implantado no cérebro. Este foi um período conturbado para Amanda, marcado por batalhas significativas com sua saúde mental. Embora essas revelações possam ser vistas sob uma ótica confusa, é importante notar que Amanda enfrentou uma experiência traumática com a fama. Certamente, isso a levou a deixar Hollywood e se envolver em problemas com drogas e álcool. Por fim, a Nickelodeon emitiu um comunicado em resposta a todas as alegações, destacando que, embora não possam confirmar ou refutar alegações de comportamentos em produções de décadas atrás, a empresa investiga todas as reclamações formais como parte de seu compromisso em promover um ambiente de trabalho seguro e profissional, livre de assédio ou outras condutas inadequadas. A produtora também ressaltou que sua maior prioridade é o bem-estar não apenas de seus funcionários, elenco e equipe, mas também de todas as crianças. Bom, o questionamento é basicamente um só. Como tudo isso passou despercebido por todos esses anos? E não seria coincidência demais que ele passasse despercebido justamente com a maior estrela da Nick? Eu deixo com vocês as conclusões. Comenta aqui embaixo. Até a próxima, pipocas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho